Oi pessoal do canal Acessibilidade com Clarinha. No vídeo de hoje eu vim ensinar como você descobrir se tem algum aplicativo em segundo plano no seu dispositivo. Mas antes de ir para o vídeo deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha e se inscreva também no nosso canal parceiro Amigos da Tecnologia. Lembrando que o link do canal parceiro vai estar na descrição. Vamos pausar. Tela inicial de One UI. Câmera. Snaptube. Assistente. Relógio. Câmera. Config. Você vem nas configurações. Config. Sons e vibração. Modo. Notificações. Visor brilho. Proteção para conforto. Papel de parede. Estilo. Clara Alves. Conexões Wi-Fi. Sons e vibração. Modo de som. Toque. Notifica. Visor. Papel de parede. Temas. Temas. Tela inicial. Tela de bloqueio. Biometrias. Privacidade. Local. Solicita. Segurança. Emergência. Contas e backups. Google. Serviços do Google. Recursos avançados Android. Bem-estar digital. Assistência do aparelho. Aplicativos. Aplicativos. Padrão. Configurações do aplicativo. Aqui em aplicativos. Aplicativos. Agente do Quick e Sari. Alertas Android. Android Sys. Anti-reducer. Aí vai aparecer todos os aplicativos que tem no seu aparelho. Cifra Club. Clevenote. Clima. Compartilha. Compartilha. Conectividade. Config. Config. App. Contatos. Continue. Continua. Os pads. Decupic. Deficial. Dicas. Dicionário. Ditado da Bisbi. Dicionário. Dita. Drive. Du. E-mail. Editor. 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 Emoji. Facebook. Emoji. Facebook. Feed. A-a-ap. Apk. Editor. Pro. Aplicativos. A-a-ap. Aplicativos. Aplicativos. A-a-ap. Aplicativos. A-a-ap. A-a-ap. Aplicativos. A-a-ap. Arquivo. Assistência do aparelho. Assistência do aparelho. Assistência. Adalten. Avast. Mobile ou security. B-s-b-b-s-b-b-s-b-s-b-s-b-s-b-s-b-s-b-s-b-s-b-s-b-s-b-s-b. Briefing. Capturação. Se chama Chrome. Concarte. Compartilha. Tipo, eu quero saber desse aqui, eu vou entrar no aplicativo Aí você vai entrar aqui, dois toques Botão de opção não marcado não restrito permite que este aplicativo use a bateria em segundo plano sem restrições, isso pode reduzir a duração da bateria Botão de opção marcado otimizado realiza a otimização com base no seu uso deste aplicativo, recomendado para a maioria dos aplicativos Botão de opção não marcado restrito ao uso de bateria é restrito enquanto este aplicativo estiver em execução em segundo plano Talvez o aplicativo não funcione conforme o esperado e as notificações sejam atrasadas Botão de opção marcado otimizado realiza a otimização com base no seu uso deste aplicativo Então ele não consome bateria Informações do aplicativo Aplicativo WhatsApp Padrão TV digital Transcrição Telefone Tela inicial Teclado S... 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 RH voz Remeder Relógio Rádio Rabisco QuickSight Private 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 Perfil de... OneDrive Off Netflix Multi palavras Mobile Meus arquivos Meta App Meta 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 Original Eu vou olhar o Meet que é aquele aplicativo de... Nova notificação de... Nova notificação de... E reunião Informações do aplicativo Navegar botão Informações do aplicativo Meet Original Instalado Privacidade Notificações permitido Permissões câmera e microfone Temporizador de aplicativo Remover permiss... Interruptor lig... Padrões Definir como padrão Uso Dados móveis 98,95 kg Kilobytes usados desde... Bateria 0% usados desde a última carga completa Aí você dá dois toques aqui... Detalhes do uso... Navegar bot... Detalhes do uso... Meet... Original... Botão de opção não marcado não restrito permite que este aplicativo use a bateria em segundo plano sem restrições, isso pode reduzir a duração da bateria. Botão de opção marcado otimizado realiza a otimização com base no seu uso deste aplicativo, recomendado para a maioria dos aplicativos. Botão de opção não marcado restrito ao uso de bateria é restrito enquanto este aplicativo estiver em execução em segundo plano. Talvez o aplicativo não funcione conforme o esperado e as notificações sejam atrasadas. Abrir botão Então ele também não roda em segundo plano porque continua otimizando a bateria. Informações do aplicativo Aplicativos Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. 90614 Diário Bíblia 1.85 Diário Bíblia de Estudos Pausar Diário B... Azee Paus... Pausar... Azee Pausar... Parar Ferramenta... Azee... Azee Pausar... Parar Ferramenta... Azee... Pausar... Parar...